A CIDADE NO BRASIL Isso é uma coisa boa. Tá. Isso só paga a metade. Aquele gato é meu. É um belo animal. Eu te vi expulsar ele do bar. Não, eu assustei ele. Eu não expulsei. Levantou a mão pra ele. Não vai acontecer de novo, eu prometo. Porque vai ter. Tudo bem. Maldita seja a terra. Por tua causa. Ela te produzirá abrolhos e produzirá espinhos. Para sempre. Até que voltes à terra de que foste tirado. Porque as pó e ao pó tornarás. A CIDADE NO BRASIL Por favor.